o turminha apareceu uma pecinha dessa aqui para fazer isso aqui é uma tampa de um câmbio pra você ver o nível do óleo do câmbio tanto para colocar o óleo como para ver o nível do óleo uma tampinha que está tudo estragado ela era para chave allen aí o cara conseguiu tirar lá vou fazer uma tampa dessa de aço vou pegar esse material aqui ó ele está tudo enferrujado vou pôr no torno ele vou limpar ele vai deixar limpinho e vou fazer um quadrado aqui para poder pôr uma chave fixa e fazer a rosca é uma rosca cônica tá vendo é uma rosca cônica e aí eu vou fazer esse nip aqui pra vocês verem como é que eu faço e agora que eu consegui colocar a casa em ordem a empilhadeira tudo amanhã vou fazer um teste com ela vou postar um vídeo amanhã fazendo o teste com a empilhadeira aí eu tenho que fazer um serviço aí com ela daí eu já faço e já gravo e já mostro para vocês como é que ela ficou tá funcionando direitinho só que o motor está barulhento mesmo mas graças a deus está vindo um novinho 1.300 aí tá bom então deixa eu dar um passe nessa peça enferrujada aqui então então eu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha turminha, então eu dei uma limpeza no material, ficou limpinho, essa frente aqui ela estava meio torta, já dei uma alinhada nela. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quadrado aqui, vou fazer o quadrado aqui na frezadora antes de fazer a rosca. Daí vocês vão entender porquê. Eu vou montar a morça ali e já vou fazer esse quadrado aqui. Pra vocês verem como é que eu faço. Eu vou fazer o quadrado aqui na frezadora. 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 Nunca, 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 nunca. O sextavado ainda corre o risco de tanto usar. Ele pode até acabar estragando. Mas o quadrado não estraga. Não tem como estragar isso aqui. Só pra força que vai fazer. Agora eu vou fazer o cônico lá no torno. Vocês verem como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ao contrário. Eu vou avançar daqui pra lá, só que com a rosca direita normal. Em vez de eu fazer o cônico, no caso, eu tenho que fazer o cônico assim, ó. Nessa direção, né? Ó. Vou fazer o cônico assim. Então eu vou começar na parte mais larga. E vou tocando a ferramenta e aprofundando ela. Aí eu faço o cônico aqui. Aí vocês vão entender lá. Eu vou dar um zoom pra vocês verem direitinho como que eu tô fazendo. Ó, turminha. A primeira coisa, o que que eu faço? Eu meço o diâmetro maior do cônico. Então ele é uma peça cônica. Então eu meço o diâmetro maior. Que aqui tá dando 28 milímetros. 28 milímetros. Eu vou fazer um cônico mais comprido aqui, né? Pra ficar mais seguro, né? Pra não vazar nada lá. Pra ter aperto, né? Isso aqui provavelmente, isso aqui já tava... Tava no osso lá já. Isso aqui já tava quase caindo pra dentro do câmbio, né? Então... 28 e meio, ó. Então eu vou fazer ele com 28 e meio. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí vocês vão ver certinho o passo a passo ali. Bem de pertinho, né? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Olha aí turminha. Então ó... Olha como é que ele ficou. Vou ficar aqui Focalizar melhor Tá vendo? Olha a diferença A diferença das duas Olha a largura A quantia de rosca O pega aqui Uma peça de aço Isso aqui é eterno agora Isso aqui é indestrutível, nunca mais vai dar problema Tá vendo? Olha como ele tirava Ele bateu uma porca lá dentro Com o martelo E ia dando jeito Mas agora Esse aqui ficou show Servicinho rápido Eu sei que vocês gostam de ver usinagem Afezadora, torno Um vidinho legal pra vocês verem Tá bom? Então esse aqui é o vídeo de hoje Amanhã se Deus quiser eu vou fazer um teste Vou filmar fazendo o teste com a empilhadeira Tá carregando peso Pra vocês verem lá No pega ali no basquete E seja o que Deus quiser Até amanhã turminha É isso aí Quem gostou dá um like Se inscreve no canal E beleza pura Fica todo mundo com Deus aí Valeu 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 E aí